Estou aqui na Avenida Rosiana Sarney, estou aqui na porta da Clínica das Bombas e esse cliente aqui, como é seu nome? Luiz Moraes. O seu Luiz Moraes, ele é um cidadão que está no Paulo Ramos desde praticamente a infância. Ele é da família do Paca, irmão do final do Pedro Paca. Conte aí, seu, quando você chegou lá na região que você disse que mexeu com lancha? Ali eu fui em 74, lá para o Marajá do Sena. 36 anos. E hoje o seu reside aonde? É lá na Chapada. Na Chapada, né? Eu fazia uma fazenda lá. A lancha ainda arrumei uma fazenda, né? Para criar um bichinho, uma coisa. Hoje eu não tenho tempo. Então, três filhos eu entreguei para os filhos. Quando você chegou lá, você conviveu com o pessoal do Félix? Do Félix, demais ali. Aqueles meninos jogaram muita bola mais vezes. A família de Félix, tudo jogaram bola mais vezes. Eles moravam no Caetitú, né? Não, eles moravam, eles que eu sei, moravam no Centro Olímpico. Era no Centro Olímpico, né? O que é o Lorival desse povo, que ele tinha a lancha? Ah, o Lorival morava lá no Caetitú. No Caetitú, né? Meu amigo demais. E aquelas lanchas que tem abandonada lá na vertente? O que é aquilo ali? Não, aquilo ali, essa abandonada já tinha uma que era minha, um cascão. Que está lá, é seu? É, a Azul era meu. Eu dei para um sobrinho meu. Aí está lá. É, eu me dei o meu cascão até de uma casa. Está lá abandonada. Abandonada. Aqui, lancha já acabou. E aí, como é que você vê hoje na nossa região, pessoal, a soja, o milho, o agronegócio? Ah, para lá é bom demais. Nós mexemos com o campo, com o campo agrícola, lá na fazenda. Mas aí, nós tiramos o trator aí, o tempo que trocou de governo, aí deu tudo errado. Aí nós paremos. Aí o senhor fez o Ellen. Aí eu andei em paredes, tirei uns dois milhos lá e aí eu ligava, vamos parar, porque ele não tirou muito trator. Mas você tentou ainda no agronegócio, né? Não foi. A sua chapada lá dá quantas hectare? A área de chapada sua? Não, a área minha lá está só 150 hectare. Ah, a área é muito boa, né? Aí o meu menino é quem cuidava disso. Pois, mas o nome é o seguinte? É, eu morava. Senhor Luiz, foi um prazer com o senhor. Obrigado também. Você dançou algum forró tocado pelo Bina Vieira, o Alexandre Vieira? Ah, rapaz, o Bina Vieira era meu amigo e Alexandre Vieira. Será que o senhor parece com aquele forró? Parece. Eu sou o José Lio Vieira, sou o neto do Antônio Vieira, irmão do Bina, da Rocha, da Alexandre. Ah, rapaz, você é doido. Eu conheço o tio Valdez. O tio Valdez, lá do Zé Leal. Ele já morreu. O tio Valdez faleceu, já tem uns oito, dez anos. Irmão do meu pai, mais velho. Eu sou filho do Valdir Vieira. É, eu sei. E sou neto também do Antônio Bárcio. Antônio Bárcio. O tio Valdez, que é da família lá desse avó, parente lá do... O Valdez, uma vez, um vi dele, uma marmosa. Lá no fio dez. Ele sempre tava com ele fora do fio dez. Aí ele ia pro final de conta. Aí ele, viu? Aí o viu, casou com a noiva dele. E na festa. Aí na festa ele tombou e trouxe pra cadeira. Você sabe disso. Rapaz, humilhou demais. Mas aí naquele tempo, ele não é a marmosa, ele fez de treino. É. Como é que era? Você carregou aí. É. Foi só lhe perguntar. Você conheceu aquele burro inteligente que o Caboclo andava com ele? Ah. Que fazia as coisas, o burro. É. Como era o nome do... Aquele eu não sabia. Aquele eu vi ele de lá, mas eu não sei o que era. Que é lá do Rio 10, que é lá de um burro. Hoje nós vamos viajar. O burro não queria e não levantava. Eu vi ele fazendo show com esse burro aqui no Lago da Pé. Foi. Aqui eu me esqueço de novo dele. Ele faz muito tempo, ele é o meu amor, ele faz. É, é. Aquele prazer que o Caboclo andava morreu tudo. Foi um prazer de conhecer, viu? Pra ser filho esperando ali, viu? Boa viagem. Obrigado. Tá? Abraço. Olha, viu como é que a gente descobre as coisas? É. Boa viagem, senhor. Obrigado aí, irmão. O filho dele lá, o motorista dele, viu? É. Contando aí, ele tá terminando de contar a história lá do parente do Cabeção do Valdês. O pessoal conta essa história aí, eu falava muito com o tio Valdês. Ele, rapaz, deixa esse negócio só pra lá. Mas se um dia a gente fizer um filme, nós vamos botar umas historinha dessa aí. A indústria do meu amigo aqui, ó. Jorrante, é o nome da marca dele. E é isso aí. Abraço do José Vieira.